E olha gente, na tarde de hoje duas pessoas foram executadas no município de Maracanãú. Eu vou voltar a conversar com a repórter Amanda Abdala, que esteve no local de crime e traz todos os detalhes desse duplo homicídio. Amanda, como foi que tudo aconteceu? Isis, de acordo com a polícia militar, a primeira equipe da segurança pública do nosso estado até chegar à rua Oswaldo Rizato, no bairro Jardim Bandeirantes, onde o crime aconteceu, as vítimas se tratam de marido e mulher. Eles estavam em casa, outras pessoas estariam na residência, quando foram surpreendidos por um homem em uma motocicleta, usando um capacete. Em nenhum momento o autor do crime tirou o capacete. Assim que ele chegou na casa, ele já anunciou o assalto. Teve acesso à residência, perguntou se havia mais alguém. Quando ele entrou para verificar, ele efetuou os disparos contra a mulher e contra o homem que estava dentro da casa. Logo depois, fugiu do local. De acordo com a polícia que está investigando o caso, o autor do crime seria o ex-companheiro de uma das vítimas, da mulher. Ele não aceitava o fim do relacionamento. Desde o momento em que a mulher começou a se relacionar, a ex-companheira começou a se relacionar com outra pessoa, ela passou a receber várias ameaças. Inclusive, a polícia informou que o mesmo tem ali envolvimento com o mundo do crime. Ele é considerado perigoso. Então, ali tentando forjar, fingindo que era um assaltante, informando ali que iria realizar um assalto, ele aproveitou esse momento para executar tanto a ex-companheira como o atual dela. Até o momento não se sabe o paradeiro dele. No momento em que a nossa equipe, até o momento em que a nossa equipe esteve no local, equipes estavam fazendo diligências nas proximidades, conversando com familiares, com os vizinhos. Até mesmo em busca de imagens, na rua não haviam câmeras de segurança, mas nas ruas próximas pode ter que tenha. E isso será de extrema importância nessa investigação que está sendo realizada pela polícia civil para descobrir o paradeiro desse criminoso. Ele ali que invadiu uma casa, dizendo que era um assalto e tirou a vida de duas pessoas. Ressaltando que as vítimas não tinham antecedentes criminais e, de acordo com a polícia, não tinham nenhum envolvimento com o mundo do crime. Ou seja, crime passional, Amanda. Mais um homem que não se conforma com a separação. Ainda há pouco nós mostramos o caso lá do Cariri, de um homem conformado com a separação, foi lá armado com o facão, se achando o direito de tirar a vida daquela que um dia ele amou, prometeu mundos e fundos. Até onde, Amanda? Até quando a gente vai ter que mostrar esse tipo de situação? Esse cara precisa ser tirado de circulação, precisa ser preso, porque agora nem a liberdade e nem a amada dele que ele poderia reconquistar, né? Quer dizer, fez tudo errado e destruiu duas famílias. Pois é, e o medo, né? Nos familiares, na filha da vítima ali que escutou os disparos, que escutou os gritos da mãe e do atual companheiro dela, porque temem que ele volte e faça algo com os familiares. Mas a polícia está investigando, está trabalhando para que esse homem, esse criminoso, seja preso o quanto antes. Ok, Amanda, muito obrigada pelas informações. Morte de mulher em Maracanã, o crime passional.